Bom, conta pra gente como é que foi essa operação realizada por vocês. Então, Olás, essa é a Polícia Militar de Goiás, é a Rotam, que não aceita e nem aceitará atos de violência contra o nosso povo goiano como foi desta feita. Sabendo de que indivíduos teriam adentrado a uma fazenda, rendido um casal de caseiros, usado de extrema violência e grave ameaça, subtraíram dois veículos e vários objetos dessa fazenda, o Batalhão de Rotam iniciou uma operação conjunta com a nossa Agência Central de Inteligência e chegou, primeiramente, até os veículos que teriam sido roubados e, posteriormente, chegou aos indivíduos recuperando todos os materiais que foram levados ali daquela propriedade rural. Esse material que a gente vê na imagem, são todos materiais furtados e roubados, aliás, lá na propriedade, tenente? Exatamente, Olóres. São objetos que foram roubados, aliás, dessa propriedade rural, como eu bem disse, criminosos já com passagens do tipo roubo e tráfico de drogas que usaram de extrema violência com aquele casal ali de caseiros, né? Da propriedade rural e subtraíram, além disso tudo que você mostrou, dois veículos. Vale destacar, hein, Olóres, que a motocicleta que eles utilizaram para chegar até a propriedade rural e praticar esse ato de violência, também se tratava de uma motocicleta produto de roubo. Então, tanto o carro branco quanto essa picape vermelha foram os veículos roubados, né? Exatamente, foram desses veículos os primeiros produtos que o batalhão de Rotam chegou e daí se desenrolou todo o restante da ocorrência. Agora, vocês conseguiram levantar, se eles são lá da região, se eles migraram de uma outra região para praticar crimes ali? São, sim, Olóres. São da região, inclusive um dos autores é ex-funcionário da fazenda, que se valeu do conhecimento que ele tinha da propriedade e dos objetos que ele sabia que existiam ali naquele local e arquitetou todo esse intento criminoso aí. Olha, e as vítimas, elas utilizaram de sistema de comunicação ali, de que forma para avisar vocês? Então, após o roubo e do uso de grave ameaça e violência, os indivíduos se evadiram e após a evasão desses indivíduos, esses moradores fizeram contato com vizinhos que acionaram a Polícia Militar via 190. E aí, Tenente, mostra a importância, né? Você, dono de fazenda, dono de chacra, quando for contratar alguém, não é crime, pelo contrário, é precaução puxar a ficha. Nós tivemos vários casos aqui, ultimamente, de pessoas que entraram, o próprio Anderson lá de Corumbá, de Goiás, né? O camarada com extensa ficha criminal foi contratado para trabalhar na fazenda. Aquele estuprador, né, que a polícia prendeu lá em Jatai, com vários crimes de estupro lá nas costas, foi contratado para trabalhar numa fazenda. Esse caso aí, o ex-funcionário se valendo de conhecimento, também com antecedentes criminais, ou seja, gente, é preciso, não tenha vergonha, peça documentos, cheque na polícia, busque informação. Os sindicatos rurais hoje estão muito em contato com a polícia, a polícia tem mantido muito contato com os proprietários rurais. É preciso ter essa troca de informação para se chegar até esses criminosos. Lembrando que tem o telefone de vocês que tem ajudado muito, né, Tenente? É isso aí, ô Lóris, a sua dica, ela é muito valiosa e nós reforçamos. É importante, sim, fazer as consultas, procurar sobre a ficha criminal dos funcionários rurais, até porque vários indivíduos criminosos buscam empregos em zona rural justamente para se verem homisiados, né, contra as ações do Estado. É, e às vezes entra lá, né, um vai, consegue um emprego, aquela coisa toda para buscar informação, como parece ter sido esse caso também. Tenente Lucas Zaguiar, da Rotam, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, boa semana para vocês, amigos.